É galera, cerca de duas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando que a exclusividade de jogos é horrível e precisa acabar. E nesse vídeo eu acabei citando de exemplo a Square Enix, com a exclusividade dos Final Fantasy VII Remake e Rebirth e Final Fantasy XVI. Fora vários outros jogos ali que eles só mantém no Playstation ou se não só lançam pro Playstation e Nintendo Switch. E essa estratégia da Square Enix, da Sony e até mesmo da Microsoft se mostrou com o tempo recente que não tá dando retorno financeiro. A Microsoft já deu o primeiro passo dela e tá lançando os jogos dela no concorrente que é o Playstation. Isso é algo que eu acredito que vai acontecer com a própria Sony em algum momento também. E no caso da Square Enix, a conta chegou galera. E quando a conta chega, bate o desespero. Eu vou explicar tudo pra vocês aqui depois da intro. Bora lá! Galera, a Square Enix anunciou que tá planejando uma grande reestruturação no estúdio. E com isso obviamente vai ter muitas demissões em massa. E vai afetar funcionários dos Estados Unidos e do Reino Unido. E recentemente também eles tinham anunciado que eles cancelaram vários projetos e eles acabaram perdendo muita grana com isso. É mais um daqueles casos que tá rolando recentemente na indústria de games. A grande crise que tá pegando nessa geração. E a gigante japonesa também não escapou disso aí. Só que no caso da Square Enix pessoal, os problemas que ela tá tendo atualmente com questão de lucro, são tudo culpa dela mesma. Com vários lançamentos de jogos bem duvidosos flopando, estratégias de marketing péssimas, sendo teimosa com essa questão de exclusividade como eu falei ali antes da intro. E das últimas notícias que temos sobre a Square Enix, o próprio Final Fantasy XVI, a DLC e o Final Fantasy VII Rebirth que foi lançado no início do ano, não venderam bem. E sinceramente isso já era esperado. Já que ela colocou esses dois jogos como exclusivos do PlayStation 5, que é um console extremamente caro, não é muitos usuários que tem esse console. Muita gente ainda tá no PlayStation 4, como é o meu caso, eu não tenho PlayStation 5 ainda. Vários outros jogos dela também que ela relançou ou fez remakes do Remake, Sports, etc. Ela acabou mantendo ali só no PlayStation ou no Nintendo Switch. Dependendo do jogo acabou nem mandando pro PC e nem pro Xbox, só pro PlayStation mesmo, às vezes nem pro Nintendo Switch também. Então repetindo aqui pra vocês, a culpa dela estar nessa situação atual, a culpa é dela própria, mas ninguém é culpado. Até mesmo as margens de data de lançamento de seus jogos foi péssima. E se a gente pega pra analisar aqui os detalhes do relatório financeiro da empresa, galera, vocês estão vendo aí na tela, as vendas líquidas 3,8%, lucro operacional menos 26,6%. Vendas líquidas aumentaram em 1% devido ao Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth e o Final Fantasy Pixel Remastered e o Dragon Quest Monsters 3. O lucro operacional caiu 38,3% devido aos custos mais altos de desenvolvimento e publicidade. Nesse caso eu acredito aí que foi com o Final Fantasy XVI e o VII Rebirth. O subsegmento de MMOs caiu em relação ao ano anterior. Os jogos para celular e navegadores de PC caiu devido ao desempenho fraco dos títulos existentes. As vendas líquidas de publicações tá 6,6%, as vendas líquidas de entretenimento 9,2% e as vendas líquidas de merchandising tá mais 20,8%. Mas pra uma empresa do tamanho da Square, isso é muito baixo. E o último grande lançamento da Square Enix, como tá falando aí no print, é o Final Fantasy VII Rebirth, com o qual as vendas ainda são desconhecidas porque ela mesma não publicou, porque ela própria sabe que o jogo não vendeu como esperado. E eu repito aqui pra vocês, exclusividade é horrível, galera. Isso tem que acabar, é algo do passado, não funciona mais. E ela tá pagando o preço por isso aí. Aí agora que ela tá passando por toda essa reestruturação aí de forma geral, ela anunciou que vai focar mais em jogos multiplataforma. Ou seja, muitos jogos dela que tão ali só no Play e às vezes até mesmo no Nintendo Switch vão acabar consequentemente saindo pro Xbox e pro PC também, se não tiver algum ou outro ali. E tem aí um tal documento da Square Enix que ela explica sobre sua nova estratégia e tem quatro pilares como base. Novas iniciativas pra estabilidade, produtividade aprimorada, oportunidades diversificadas de lucro e equilíbrio entre o retorno para os investidores e crescimento dos investimentos. Ou seja, o que dá a entender aqui é que eles vão focar em sempre alcançar um número de público maior e consequentemente, obviamente, o jogo vai acabar vendendo mais e dando retorno pra eles. Isso foi bom, galera, acontecer com a Square Enix, pra ela ver que essa estratégia realmente de exclusividade que não dá mais certo, não é o futuro dos games. Do mesmo jeito que a Capcom acabou tendo uma reformulação lá dentro dela, se reestruturou e tá fazendo vários jogos de sucesso atrás de sucesso, mesmo com alguns deslizes aqui e ali, ainda assim a Capcom tá tendo um bom retorno. E o objetivo da Square Enix provavelmente é esse também. E se ela não faz essas grandes mudanças, gente, ela vai acabar falindo. Pois o que gira hoje na indústria de games é lucro. Se não tiver o lucro, vocês sabem o que acontece, infelizmente. Pois não adianta o jogo tá bem avaliado lá no Metacritic, como é o caso do Final Fantasy XVI e do Final Fantasy VII Rebirth, se eles não pagarem as contas. E isso que acontece com ela atualmente é bom pra não só ela, mas como outras empresas também abririam o olho. Que esse negócio de exclusividade ou exclusividade temporária já era, acabou. E só pra complementar aqui a notícia do vídeo, tá falando que os próximos anos da empresa, eles estão prevendo o desenvolvimento de mais jogos AAA, ou seja, mais jogos de grande investimento, mas para serem lançados em multiplataformas. Que a ideia deles é terceirizar menos vários trabalhos e produzir mais dentro da própria casa. Ou seja, com a equipe que eles já têm. Bom, galera, é isso. A conta chegou, como eu disse no início do vídeo, quando a conta chega, bate o desespero. Ela só abriu o olho por causa disso. Isso, infelizmente, foi necessário acontecer pra Square Enix tomar uma atitude. E eu fico muito triste com uma notícia dessa. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam do like pra ajudar, compartilhem se possível, e comentem aí pra nós trocarmos uma ideia sobre essa situação atual da Square Enix, e não só dela, mas da indústria como um todo, beleza, galera? Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.